Olá meus queridos amigos, e ae minhas queridas amigas, salve meus amigos motociclistas, tudo bem com vocês? Eu sou a Isis Cavalcante e seja bem-vindo a este canal. Galerinha, vocês lembram no vídeo anterior que eu ensinei a como trocar o usível? Eu comentei no vídeo que a minha moto estava em curto? Pois então, eu tenho que trocar essa pecinha aqui. O relé de partilha, que fica aqui, onde eu ensinei vocês a trocar o nosso usível. Então, se embora para o vídeo, vamos trocar. Vamos lá. Já chegando aqui na moto, então nós vamos tirar, vamos ter que tirar a carenagem, o suporte do baú. Para a gente poder ter acesso ao nosso relé de partida. Beleza? Eu vou cuidar disso, vou dar uma pausa aí para vocês, que essa parte é meio chata. A gente volta já. Ó, galerinha. O relé de partida que eu digo é esse negocinho aqui, ó. Vou puxar ele aqui para você. Só esse aqui. O meu ele está com defeito. Aí eu já desconectei ele da bateria. Eu vou tirar ele agora. Aquele fusivozinho, ele fica aqui, ó. Aqui é a parte do chicote. Aí nós vamos substituir isso aqui agora. Vou tirar esses parafusos, que aí são um pouquinho chatos. Daqui a pouco eu volto aí com vocês. Eu já tirei um, agora eu vou tirar o outro. Você usa duas chaves. Aqui embaixo, não sei por que, que é uma 11. E em cima é uma 10. Não se esqueça, galerinha. Você... Não se esqueça de dar o like aí no vídeo para fortalecer o nosso canal. Inscreve-se no canal para não perder nenhum vídeo de dicas, de viagem. Estou preparando um vídeo aí sobre as novas regras de trânsito. Então, se você não for inscrito, inscreve-se aí. Ative o sininho de notificação. Que o vídeo vai estar top. Tem muita coisa sobre nós, motociclistas. Vai mudar algumas coisas. Umas coisas vão afrouxar, outras vão ficar mais rígidas. Então, se inscreve no vídeo. Ative o sininho de notificação para você não perder os nossos próximos vídeos. Que está top. Então, esse aqui é o relé. O relézinho de partido. O meu está com defeito. A gente vai substituir ele agora. Por um novo. A minha moto estava só dando o start. Ela não estava ligando. Como eu falei no vídeo anterior. Em alguns vídeos anteriores aí. A minha moto estava em pane. Até o vídeo que eu ensinei vocês a como trocar. Esse relézinho aqui. Ele vai aqui. Aqui já veio com o novo. Ele vai aqui. Eu ensinei vocês a trocar. Eu disse que a minha moto estava em pane. Aí, essa semana, eu descobri onde era a pane dela. Era no relézinho de partida. Aí, agora, a gente vai substituir ele. E tomara que dê tudo certo, né? Se você não viu esse vídeo. Eu ensinando a como trocar esse relézinho aqui. Que é comum queimar durante uma viagem. Vou deixar no cardzinho aqui ao lado. Você vai lá e clica. Vai dar certo, tá bom? Então, vamos aqui fazer a nossa troca. E seguir viagem. Isso, a garotinha ravalhó quebrando. É uma garotinha mesmo. Vou dar uma pausazinha aí no vídeo. Para a gente conectar aqui. Daqui a pouco a gente volta, beleza? Deixe seu like. Inscreve-se no canal. Comenta aí. Compartilha com aquele seu amigo. Daqui a pouco a gente está de volta. Nosso relézinho antigo. E o nosso relézinho novo. Uma dica, galera, que eu dou. Sempre que vocês... Fizer esse tipo de manutenção. Você vem com a lixinha de unha. E passa nos conectores. Para tirar esses zinabres em branco aqui. Eu chamo de zinabre. Eu não sei como é que eles chamam. Eu chamo de zinabre. É um negócio branco que cria nos seus conectores. Isso pode ocasionar o isolamento dos componentes. Bateria, essas coisas. E a sua moto ficar... Sem bateria. E você não sabe por que é que a bateria é nova. Às vezes isso aqui faz um isolamento. E impede a corrente da moto rodar. Então, isso aqui eu não vou fazer. Porque eu vou descartar quem está prestando. Então, eu vou fazer no conector da bateria. Isso aqui é o que vai para o motor. Você passa... Olha, enche de unha mesmo. Vai lá. Para tirar. Olha, então tem um produto aí no mercado. Que é um sprayzinho. Que você passa. Espera um minutinho. E ele tira isso aqui. Como eu estou sem esse produto. Vou passar a lixinha de unha mesmo. Aí você aproveita e passa. Passa no... No outro da bateria também. Aqui a gente está mexendo bem. Aqui no pequenininho da bateria. Olha, está vendo? Tem um negócio branco aí, olha. Esse aqui se acumula com o tempo. E acaba fazendo um isolamento. Aí fica... A moto fica tipo sem bateria. E a gente não sabe porquê. Parece que é a bateria que está ruim. Mas não. Às vezes é só isso aqui. Está isolando. Então, a gente vai dar uma lixadazinha aqui. Está vendo que tirou? Aqui no pezinho, olha. Tem. Aqui já não tem. Então, vamos tirar. Isso aqui é importante. Volta e meia você faça isso aqui. Vamos botar aqui e terminar o serviço. Aqui o nosso novo. E uma dica, pessoal. Não sei se vai dar para vocês verem direitinho aí. Deixa eu fazer assim para ver se dá. Deixa eu botar aqui. Não sei se está dando para vocês verem direitinho aí, gente. Desse lado aqui tem a letra M. É M de motor. Vai esse fio aqui, olha. Esse lado aqui, bem aqui, tem um B. Agora não sei se deu para vocês verem. É um B. É B de bateria. Então, vai esse fiozinho aqui que vai no positivo da bateria. Está ok? Então, vocês conectam aí direitinho. E vai dar certo. Aqui, olha. O fio que vem do motor vai no M. Motor. Aí, eu desliguei a bateria, tá? Antes que vocês perguntam, está o choque. Não vai levar choque? Não, não vou levar choque não, amiguinhos. Eu desconectei da bateria, tá? A bateria está desconectada. Eu sou garotinha, mas não sou besta não, hein? Também tenho medo de arra-choque. Esse fiozinho aqui já veio com ele, tá? Então, você vai acolha. Não precisa acolhar muito, muito. Então, você vai acolhando. Põe ele no cantinho aqui de novo. Vamos a ajeitar aqui os fios. Colocar o plugue do chicote. E aqui, se o fuzil aqui está posicionado corretamente, vou colocar aqui o plugue do chicote. Futuramente, tá, galera? Eu também vou substituir o chicote dela. Acho que o antigo dono nunca fez isso. Agora, nós vamos conectar a bateria. Eu estou conectando primeiro o negativo. Olha, eu não sou besta. Não que eu levei choque na minha moto, mas vai lá, né? Para tudo ter uma primeira vez. Vou levantar aqui. Vamos conectar o positivo. Da bateria. E agora, você fica de olho aí, que eu vou fazer o teste lá. A minha moto, ela estava só dando o startzinho. Não estava ligando. Teoricamente, é para ligar agora, beleza? Vamos fazer o teste aí. Lembrando que ela está fria, tá? Está com dois dias que eu não ligo ela. Então, isso é normal. Eu só tinha esquecido de puxar o afogador. A moto, ela deu um pouquinho de problema para pegar, porque ela estava fria. Estava com dois dias que eu não ligava ela. E depois eu passo uma dica para vocês como fazer uma ligação correta da sua moto de manhã para poder esquentar o motor. Nunca faça do jeito que eu fiz, ligar, fazer isso diretamente. Beleza? Isso prejudica o teu motor. E o problema do relé foi resolvido. Daqui, substituí o meu relé de partida por um novo. Vocês viram que só não pegou de primeiro porque a moto estava fria. Isso é normal. A moto carburada é assim mesmo. Aliás, todo carro carburado é assim mesmo. E dá um certo problema de manhã quando está frio para ligar. E não se esqueça, galerinha. Deixe o seu like, fortalecendo aí o nosso canal. Comenta aí com o teu amigo que está com o mesmo problema que eu estava. Eu ligava a moto e ia fazer só... Mas o motor não funcionava. Não dava o start para o motor funcionar. E não tinha problema na parte elétrica. O problema era essa pecinha aqui. Então, se você tem uma moto que está com esse mesmo problema ou conhece alguém que está com esse mesmo problema, compartilha o vídeo com ele. E se você não for inscrito, inscreve-se no canal. Ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Como eu disse antes, eu estou preparando um vídeo sobre as novas regras de trânsito. Que foi para o Senado para ser sancionado pelo nosso presidente. E se ele aprovar, daqui a seis meses elas vão estar valendo. Então, eu vou deixar aí para vocês... Estou preparando esse vídeo para vocês. O que muda e o que não muda para nós, motociclistos. Também tem umas duas ou outras dicas aí para todo mundo que tem CNH. Tudo bem? Então, o nosso vídeo foi esse. Vou ficando por aqui. Até a próxima e... Fui!